Aí vai abrir esse negócio aqui do Farial, né gente? Deixa eu dar uma diminuída aqui, né? Porque ninguém, uma diminuída bem básica, zero. Mentira, eu vou colocar em 4. 4 é bom. Vou clicar aqui em permitir acesso. Se aparecer o Farial do Inho de Broguio, algum recurso desse programa. Vai parecer que tem vir, mas não tem. Aí você vai, publica de privacidade e termo de utilização. Mas você vai clicar em entendo, tá em espanhol, gente. Não tem como mudar. Então não tente mudar nas configurações, porque senão vai dar erro. Você vai ter que fazer tudo de novo. Então não tente mudar. Vai ter que deixar em espanhol. O meu nome aqui já tá Jabiraca. E o que eu posso fazer? Eu já posso clicar pra jogar. Clicar, buscar partidas. Eu quero, eu vou dar na STSkild mesmo. E agora, gente, com essa nova atualização, pode ser 15 jogadores. Nossa, imagine 15 jogadores e um impostor. Não, gente. 3 impostor pra 15 jogadores. Olha, aparecida. Vamos ver se o chat tá liberado. Oi, o chat tá liberado. Mas é somente em espanhol, gente. Eu não vou poder sair, porque se você sair... Deixa eu ver. Abandonar. Tá, você pode sair no lobby. Mas quando começar a partida, gente, você não vai poder sair. Porque senão você vai ter que esperar 5 minutos pra poder entrar de novo. Então não saia no meio da partida. Nossa, tem dois aqui. Aqui tem o mascote. Tem os chapéus. Tem o... Tem as trajes, as roupas. Tudo normal. Aqui tem a partida. Tem reuniões de emergência. Três impostores. Agora tem... Tem agora... 15... Ah, eu virou o dono da sala. Ah, todo mundo saiu, gente. Eu vou sair. Eu posso sair no lobby. Mas eu não posso sair no meio da partida. Eu vou te mostrar o que que acontece. Tá, gente. Pode dar esse erro, assim, ó. De ficar... Pode ser só a internet. A minha internet aqui é ruim. Então pode ser a minha internet. Ou pode ser o próprio Among Us. Isso é o próprio Among Us, gente. Que... Que fez essa atualização. Uma atualizou, né? E sempre que... Liberar o chat, eu sempre vou trazer vídeo. Então se inscreve. Porque o YouTube sempre desmonetiza... Desmonetiza meus vídeos de Among Us. Então... Eu vou esperar começar aqui. Ah, uma outra recomendação. Não clique em jogar offline. Senão vai ter que desativar. E você vai ter que fazer tudo de novo. Entendeu, gente? Eu posso guardar essa pasta aqui. Pra não... Eu não excluir sem querer. E deixar somente... Ah, não posso... Eu não posso mover a página. Porque tá em aberto. Que eu tô jogando Among Us. Isso aqui eu já posso excluir também. Gente, já tá funcionando. Já posso jogar, mudar meu nome. É isso. Gente, o servidor fechou por... Por... Por inatividade, gente. Mas... Como assim, velho? Eu tenho que esperar os 15 jogadores entrar. Eu sou impostor, gente. Com 15 jogadores. Assim, você não vai poder... Se eu sair agora, igual essa pessoa aqui saiu... É... É... Ele não vai poder entrar por... 15 minutos. Olha, gente. Eu já matei uma aqui. Eu sou vida louca. Gente, o que que aconteceu, velho? Olha como é que tá. Morreu. Morreu dois já. E a Rosa reportou. Tá todo mundo abandonando a partida. Vai ficar sem jogar por 15 minutos. Laranja. Quem é laranja? Laranja saiu do duto. Gente, tá meio bugado aqui a tela. Deixa eu ver se eu consigo mudar a tela. Deixa eu ver. Eu posso... Aqui em gráficos... Mudar aqui. Deixa eu ver. Aí, mudei. Será que tem... Eu vou votar no laranja, gente. Eu não sei se tem votação anônima. Se tiver, me desculpa, laranja. Eu quero que saia mais gente. Meu Deus do céu, gente. Tio, eu vou votar só anônima. Que raiva. Pronto, gente. Vamos voltar aqui. Meu Deus do céu, velho. Veja. Que raiva. É que... Eu vou reproductive. Urso do céu. Vos doens deus. Vos doens deus. Tá claro. Vos doens deus. Vos doens. Vos doens deus. Vos doens deus. Vos doens deus. Ok, vou fazer um de louco Gente Gente, meu Deus Tá, o Abacate Mandou um skip, eu voltei nele, gente Quase que ele sai, empatou, velho Não se rejeitou ninguém Aê, saiu mais um Se sair, vai ficar sem jogar Por cinco minutos, viu Então não saia da partida A Manguizou agora, tava brava Meu Deus, me fecharam aqui, velho Meu Deus, meu Deus Amém 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 Vou fechar a cafeteria fechei tudo meu Deus, gente, meu Deus, mata aí ai, eu devia ter matado, velho, a Sian não encontrou quem estava nas câmeras deve ter visto ninguém por perto, faltam duas pra mim ai, meu Deus, o abacate manda skip ai, abacate você é demais, hein, cara ai, meu Deus, falta quanto vai te matar? um, dois, três, quatro, cinco a Sian não está encontrando demais, velho meu Deus, eu vou ter no abacate não mata o abacate não, o abacate está dando skip o abacate está falando muito skip, gente eu não vou matar ele um, dois, três, quatro, cinco Ai meu Deus Área médica Ai meu Deus Anião de emergência Morreu Ninguém, ninguém Não vi ninguém nas câmeras Gente Eu não vi ninguém Eu sou inocente Um, dois Um, dois Tem que matar esse Eu não vou matar esse verde Gente Meu Deus Gente, votar em mim Não Meu Deus Eu não vou matar esse verde Eu não vou matar esse verde Caramba, velho Caramba, velho Que extraordinário, gente Gente, então é isso Gente, que delícia Velho Eu tô com ovo Manda salve, gente Então é isso, gente Espero que eu tenha gostado Salve pra Barbie Gente, começou a outra partida aqui Mas o que eu vou fazer Eu vou sair no meio da partida Olha o que vai acontecer Abandonar, né Ué Eu consegui entrar Será porque Então é isso, gente É o Juninho Eu sou o Juninho, gente Eu sou o Juninho Eu sou o Juninho Obrigado.